Semana de 4 dias e flexibilidade, tecnologias ainda mais presentes, habilidades emocionais. Afinal, o que esperar no mundo do trabalho? Os desafios nesta área são o assunto de hoje do Santo Inovação, que começa agora aqui na TVA. O uso da inteligência artificial e de outros recursos tecnológicos para muitas atividades, novas habilidades e um mundo em transformações muito rápidas. Como está o trabalho hoje? Qual o papel das lideranças e das organizações? Como as pessoas podem se sentir mais preparadas e felizes em sua rotina profissional? Quais as principais inovações e tendências nessa área de gestão de pessoas? Para conversar sobre esse tema com a gente, a gente recebe aqui de maneira remota a Bárbara Moraes, ela que é diretora da Extra Gestão e Negócios, atua com estratégia, inovação e pessoas. Bárbara, seja muito bem-vinda ao programa Santo Inovação. Obrigada, Felipe. Recebemos também o Gerson Luiz Zimmer, ele que é consultor, palestrante e mentor de executivos e SEO na Nion, empresa de desenvolvimento profissional trabalhando com cultura e governança. Gerson, muito bem-vindo ao Santo Inovação. Obrigado, Felipe. É uma honra estar juntos. Opa, a honra é toda nossa. Já vamos começar então? A Bárbara respondendo primeiro, depois o Gerson pode complementar. Bárbara, o que mudou então aí no trabalho, no mundo do trabalho nessa última década? Quais inovações surgiram para as organizações e também para as pessoas na sua visão? Olha, eu acho que foi um período bastante, de bastante mudanças, né? Vivemos uma pandemia, além disso, a área de pessoas recebeu um protagonismo que nunca antes visto. Esses dias eu comentava num outro programa, programa no qual eu fazia parte. E há quanto tempo a gente vem falando dessa agenda de RH estratégico, de pessoas? E aí eu descobri que essa agenda é bastante antiga, é 1985, mas nos últimos anos nós tivemos aí a questão da tecnologia que veio muito forte e realmente se consolidou nesse cenário, né? As pessoas cada vez com mais autonomia sobre suas carreiras, aonde trabalham, onde informam. Então, a chegada do trabalho remoto, do trabalho híbrido, tivemos também a parte do recrutamento e seleção, passou a ser totalmente digital e outras inovações, né, Felipe? Então, acho que foi um período de bastante investimento, assim, e dedicação em agenda para pessoas e para recursos humanos. Embora eu também acredito que ainda tem muito para a gente avançar, mas acho que o ponto de maior percepção, assim, ainda é a questão da tecnologia, a questão do protagonismo das pessoas e liderança, cultura, velocidade, né? Com esse mercado que tem se transformado tanto. Então, foi uma década de muitas mudanças em todos os níveis da organização do que diz respeito a pessoas. Não só a empresa, né, Gerson, que tem que se adaptar também, como a Bárbara até salientou as pessoas, e a liderança também dessas organizações precisam caminhar junto para acompanhar todas essas mudanças aí, né, Gerson? Com certeza, Felipe. A gente é marcado pela uma era de evolução, que seria a era da informação, e adentramos numa quarta onda, primeira onda, onda da agrícola, segunda, industrial, terceira da informação, e nós estamos adentrando uma quarta onda, que é essa onda da consciência, a era da consciência onde o capital cultural faz a diferença. E nesse movimento que nós percebemos, a área de pessoas acaba ocupando cada vez mais uma posição estratégica dentro das organizações, sendo que ter profissionais capacitados para os desafios da modernidade, dessa evolução tecnológica, de tudo que está acontecendo, é o grande desafio que a gente passa, e a liderança precisa estar na frente, conduzindo esse processo, e aí o ser humano começa a ter um lugar onde que essa evolução, por assim dizer, precisa estar baseada em valores, numa ética social, numa responsabilidade, e numa colaboração com o cliente. Então, esse capital cultural é um grande desafio que nós vivenciamos, e não há como fazer isso na organização sem ter uma área de pessoas fortes. E esse entra como sendo a grande estratégia das empresas que conseguem dar respostas ao que o momento é exigido das organizações e de seus líderes. Ótimo. Bárbara, se fala muito hoje em dia também na questão da inteligência emocional, que é muito importante também, né? E quando a gente fala tanto na liderança quanto na mão de obra, não só no mercado de tecnologia, mas como um todo, mas a gente sempre bate muito na tecla do mercado de tecnologia aqui, né? Quais são as tech e soft kills que o mercado busca e o que as pessoas precisam ter para se adequar a esse novo momento? Se a gente for olhar para um aspecto desse avanço tecnológico, o que vai realmente fazer a diferença na competição nos próximos anos são as habilidades que estão com os humanos, né? Então, existem diversos estudos, diversas pesquisas que trazem uma série de competências que precisam ser desenvolvidas, né? Ou que serão as competências com foco nesse futuro que se busca. Mas, assim, de maneira muito alinhada entre elas, todas elas estão muito pautadas no ser humano. Então, é o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de inovar, essa questão da busca constante, né? Pelo desenvolvimento, esse lifelong learning, que é tão comentado já há tantos anos, mas que na prática, a gente ainda sabe que precisa de avanços grandes, mas se eu pudesse dizer para você, assim, de maneira clara, né? Ou de maneira mais facilitada para que as pessoas busquem o seu desenvolvimento, está sempre naquele fator que a tecnologia não vai alcançar, né? A resolução de problemas, que vem de alguma inteligência, né? Como a inteligência artificial, mas que por si só também não se sustenta. A gente precisa de uma inteligência que é humana, que veio antes disso, né? Então, a maioria das competências que continuam, né? Já vem aí há alguns anos na perspectiva, mas continuam, são essas que estão centradas realmente na condição do humano. Inteligência não só emocional, mas também inteligência digital, agora nesse rol de novas tecnologias, é uma inteligência que também precisa de ser desenvolvida por esse humano. Alcançar essas novas agendas tecnológicas. Então, não é se é o digital ou se é o humano, né? Acho que para quem vive esse universo da tecnologia, é a soma desses dois fatores aí que vai fazer uma excelente jornada nos próximos anos. Até porque vem para facilitar também o dia a dia, né? E como a Barba bem salientou, é importante que essas pessoas estejam preparadas para estar conectada com esse novo mercado também, né? Até mesmo esse papo que a gente está tendo aqui, né, Gerson? Esse papo online veio muito aí da questão desse momento de pandemia que a gente viveu, né? Que a gente passou nesses anos aí, dois anos pelo menos aí, nesse novo normal e que acabou ficando não só aqui no Santa Inovação, como também na realidade das empresas, em reuniões que antes eram presenciais, hoje também já se faz muito online, né? Algumas demandas que são despachadas de maneira online ou até mesmo híbrida, né? Dependendo. Mas sempre com o papel do ser humano, do profissional ali por trás, gerindo tudo isso. E isso vai ficar por muito tempo, né, Gerson? Com certeza. E lembrando que tem algumas coisas que a organização não pode abrir mão, que o profissional também não pode abrir mão, que é a performance. E aí trazer um olhar sistêmico é o grande desafio para a modernidade, porque muitas vezes a organização e as lideranças basearam num modelo muito mecanicista. Só que frente a essa complexidade que é marcada no século XXI, se nós não ampliarmos nosso olhar e não entendermos o que eu faço aqui, a consequência que isso tem no longo prazo, a quem isso impacta, a colaboração e essa ética social não se faz presente. Entender essa complexidade implica em nós melhorarmos não só o engajamento, mas o senso de pertencimento junto à própria organização. E isso quem vai fazer é quanto mais nós conseguimos olhar por esse olhar de pessoas, de tratar o ser humano como ser humano, de ter esse respeito, mas de ter uma relação adulta. E a relação adulta implica em alguns fatores. Nós termos clareza do que nós somos responsáveis no papel que a gente executa. E talvez nós vamos ver que muitas vezes isso falta como um todo. Bem como uma relação de troca. Do que eu sou responsável em fazer e o que o outro precisa me devolver? A organização é pautada por ter um salário e por ter uma entrega. E essa entrega dentro do trabalho digital, dentro da flexibilização da relação do trabalho, e aí conversando com vários executivos e mesmo empresários, tem uma empresa que a gente atende que é do novo modelo, totalmente digital, não tem uma sede, mas a entrega que ela acaba tendo como organização é fantástica. E ela tem resultados exponenciais, mas ela não está baseada no modelo tradicional. A flexibilização das lideranças frente ao modelo de atuação que eles precisam ter e sair do tradicional e estar aberto para novas dinâmicas é o que as novas gerações que vêm vindo fazem com que os velhos líderes ou as pessoas de mais tempo na organização precisam se adaptar e conseguir fazer com que esses novos colaboradores performam. Nós temos hoje um problema de pessoas qualificadas dentro das organizações que a gente tem atendido. Tem, sobra vaga de trabalho, mas falta gente capacitada para essas funções quando nós falamos de níveis mais elevados de cargos e postos. Isso faz o quê? Com que precisa o ser humano se desenvolver para poder atender a essas demandas que vêm hoje com a modernidade, que não é só tecnológica, mas é saber o que perguntar para a tecnologia te responder. A gente vê muitas vezes a pessoa usando o IA, mas ele não soube perguntar porque é uma base para poder usar. A informação está lá, mas tem que saber colher a informação. Exatamente. E isso é um desenvolvimento da pessoa que está para que ela saiba como perguntar, como interagir e como flexibilizar e como também poder olhar e ter o senso crítico. Então, a Bárbara trouxe muito bem dessas novas competências, porque senão estaria nos substituindo e não vai nos substituir porque nós precisamos saber o que a gente quer. E muitas vezes quando você não sabe, por mais que a tecnologia é disponível, isso não resolve. Mas só para fechar a sua resposta ali, então, você como mentor de executivos percebe que estão abertos a essa nova tecnologia, esse novo formato de trabalho, mas ao mesmo tempo precisa cobrar a performance. Então, se o colaborador, o responsável pelo processo está entregando independente de ser híbrido digital ou presencial, o que importa para o gestor ali, para o executivo, é que a entrega seja realizada. É isso mesmo. Resumindo tudo isso. É isso. A entrega precisa acontecer e aí o meio nos flexibiliza. E assim, eu trabalhei na pandemia com um cargo executivo e fiquei muito online. Eu trabalhava mais do que antes no modelo tradicional. Então, nós vamos ver que essa mudança também, se não tiver um regramento, uma disciplina, você acaba trabalhando muito mais para quem está num posto que você é comprometido. Outras profissões, por exemplo, acabaram assumindo várias funções em dois, três empregos simultâneos. Naturalmente, a performance não aconteceu e o sistema vai se regulamentar com relação a isso e a performance não acontecendo acaba tendo as suas limitações e elas aparecem como dinâmicas da organização. Posso colaborar com um ponto aqui que eu acho que a gente deveria lembrar que isso exige outras habilidades nesse formato, que eu acho que o grande desafio não é só se ele é digital ou se ele é físico, se ele é presencial ou se ele é remoto. O que a gente precisa estruturar nessa liderança, nessa empresa e nesse formato para que a entrega seja feita independente do meio? Então, o Gerson trouxe essa questão do regramento, de que forma que vai funcionar, quais que são os acordos? Qual que é a rotina desse líder? Qual é a rotina desse liderado? Não estou falando aqui de controle, até porque a gente sabe que é um modelo que não funciona com controle, funciona com autonomia, mas até que nível essa autonomia? Então, a clareza nesses acordos também é muito importante para que essa fluidez realmente aconteça e a pessoa perceba que ela também, mesmo estando remoto, ela continua contando com o apoio de uma liderança, de uma empresa, de uma estrutura de trabalho, que ela continua fazendo parte, que ela continua pertencendo, o Gerson falou do pertencimento antes, que ela continua pertencendo, mesmo não estando naquele lugar, e isso não vai diminuir, hoje as pessoas trabalham de qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa do mundo, então, não imagine que a gente vai entrar numa agenda de retrocesso, a gente vai entrar cada vez mais numa agenda de que isso vai se normalizar, óbvio que no começo tem toda uma adaptação, e aí a depender do nível de maturidade da cultura dessa empresa, é mais fácil ou mais difícil? Uns remam um pouco mais pela maré, contra a maré, mas uma hora todo mundo vai chegar lá porque não tem volta realmente, né, Felipe e Gerson? Todos têm o mesmo objetivo, mas alguns vão sofrer um pouquinho mais nesse processo aí. Exato. Com certeza. Pode falar, Gerson. E a Bárbara me fez lembrar nessa questão que a gente usou o termo controle, né? Muitas vezes o gestor, o líder foi visto como o capataz que ele tinha que comandar e controlar, né? Esse modelo de liderança acabou, né? Na atualidade hoje, na flexibilidade do trabalho, se ele tem colaboradores que estão indo lá para bater ponto e precisa ter alguém para comandar e controlar, né? Esse líder, ele está um líder do século retrasado, não é nem passado. Já não estamos nem falando da última década, mas eu já estou lá. Mas no modelo industrial você ainda tinha esse fator, né? Quando você vai para uma empresa de tecnologia e a metodologia ágil vem nesse sentido, você cria uma cultura de responsabilidade e confiança. E isso faz com que você tenha resultados exponenciais e agilidade nas tomadas de decisão. Quando você traz isso para as organizações e para a liderança e ele precisa trabalhar isso e desenvolver a sua equipe nisso, esse líder, ele precisa trabalhar com outro modelo mental. Ele precisa trabalhar com um modelo mental não de fazer uma gestão pelo medo, mas de fazer uma gestão pela confiança, pela credibilidade, pela pessoa que ele é. Então, você precisa desenvolver o líder num nível maior de evolução, de consciência e que ele consiga elevar também a maturidade da sua equipe. E aí ele precisa tratar o ser humano como ser humano. E esse é o grande desafio dos líderes que precisam atualizar, porque, do contrário, os resultados serão medíocres e essa organização não vai se perpetuar no longo tempo, no longo prazo, porque a sua própria essência ficou presa em querer mandar ou controlar. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa no programa Centro Inovação. A gente vai continuar falando sobre a transformação do mercado de trabalho, desse novo mercado de trabalho e conversando com a Bárbara Moraes e o Gerson Luiz Zimmer. Então, saia daí e voltamos já já aqui pela TVA. e voltamos já. Voltamos com o programa Centro Inovação aqui pela TVA, hoje abordando a questão das transformações no mercado de trabalho, recebendo a Bárbara Moraes, diretora da Extra Gestão e Negócios e também Gerson Luiz Zimmer, que é CEO na Nion, empresa de desenvolvimento profissional. Bárbara, eu gostaria de falar também, como você também trabalha muito com pessoas, como a gente te apresentou lá no início do programa, e quando a gente fala em pessoas, mercado de trabalho, a gente também traz em algum certo ponto a questão da saúde emocional. e tem aumentado também questões de problemas de saúde emocional de colaboradores, de gestores que trabalham nesse atual mercado. Como é que as organizações devem olhar para isso na sua visão, Bárbara? A gente tem uma série de aspectos a tratar na empresa no que diz respeito a pessoas. Fazem mais ou menos cinco ou seis anos que eu saí diretamente da gestão, da área de gestão de pessoas. depois fui atuar na área de gestão de negócios e, enfim, tecnologia. Mas isso não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa que ficou mais latente ali com o processo da pandemia, mas não é uma coisa de agora. As empresas acho que tem dois caminhos, né? Então, assim, que recomendação eu dou? Depende, você pode olhar para isso e dizer que isso não é um problema seu e deixar realmente de lado, ou você pode assumir uma agenda mais protagonista, entendendo que, às vezes, a organização é o lugar que as pessoas mais conseguem apoio direto para o seu desenvolvimento, seja ele pessoal, seja ele de saúde. Muitas vezes, é ali que as pessoas acessam um determinado benefício, inclusive, para o seu cuidado pessoal. Qual que é o problema de não olhar para a agenda da saúde mental? Os resultados que isso vai trazer, né? Se a empresa depende das pessoas e as pessoas não estiverem bem emocionalmente, como que vai ser a produtividade desse profissional? Então, é preciso você olhar para uma relação de cauda mais longa e entender que cuidar da saúde mental da pessoa é tão importante quanto cuidar da saúde física e de outras saúdes que a empresa já assumiu essa agenda há algum tempo atrás. Qual que é o ponto, assim, de como tratar isso, né? A gente vem num modelo estruturado de negócios que, primeiro, a gente colocava na perspectiva os objetivos, depois a gente olhava efetivamente para os processos e, lá no fim, a gente diz, então, aqui a gente precisa de uma pessoa para fazer esse trabalho. Olhando para a situação que a gente vivencia e hoje, a gente precisa colocar primeiro as pessoas no protagonismo e não é um olhar um olhar que ele não é estratégico, não é um olhar que não é de negócio, é entendendo que são essas pessoas que vão dar conta tanto desses objetivos quanto desses processos. Então, a importância dessa agenda de saúde mental de forma ativa é de total ganho para as organizações, tá? Então, precisa mesmo porque a gente vive uma situação não só no Brasil como no mundo como um todo. A gente já sabia há mais de 20 anos que a depressão seria um dos grandes problemas a resolver, mas a gente fez poucas ações ativas. Então, agora a gente vai ter que estar de maneira mais ativa no problema em si, né? E faz parte, faz parte das dinâmicas dos negócios. A gente sempre vai tratar aquilo que, de alguma forma, está mais prioritário no momento. Mas eu acho que é de suma importância e as empresas têm feito isso, né? Felipe e Gerson, a gente tem visto elas abraçarem coisas que antes sequer estavam na perspectiva da empresa, né? Seja de saúde mental, seja de diversidade e de tantas outras frentes. E que bom, né? Que bom. Eu acho que faz parte do processo de evolução dos negócios as pessoas caminharem junto e com saúde, né? E quando não é só simplesmente por uma questão de agenda também, né? E sim algo que seja interiorizado na cultura da empresa, né, Gerson? Porque às vezes está na moda e a empresa vai lá e faz, né? Mas tem que ser algo que realmente vem de dentro ali, né? Felipe, você falou bem. Mas um já dizia que as organizações seriam as grandes catedrais do futuro. Nós saímos do paradigma religioso e estamos no paradigma econômico. O trabalho tem um papel fundamental na vida das pessoas. e aí a organização faz esse papel no seu desenvolvimento, como ser humano, inclusive. Tem um estudo na Alemanha de 27 bilhões, me parece, em 2015, em 2015, que a Alemanha estava gastando bilhões de euros com o problema de saúde mental de seus trabalhadores. Isso depois, pós-pandemia, aumenta muito e se fôssemos ver no Brasil o quanto isso representa, é uma cifra gigantesca. Quando as organizações saem desse nível básico de correr atrás do lucro pelo lucro e trazem a performance num nível maior, essa performance implica em relações saudáveis em termos de um clima positivo de trabalho, em termos de resultados financeiros, que a empresa precisa de resultados até para poder investir, nós temos que parar de brigar com o lucro nesse sentido, mas nós precisamos ter uma melhoria de performance e conseguir trabalhar de forma a gerar melhores práticas, ter uma melhoria contínua e estar engajado para um propósito maior. a que envolve trabalhar uma consciência emocional, mental e espiritual com o propósito de uma consciência espiritual que seria um tema para um outro momento. Quando nós trazemos isso para a organização, ela tem algo que naturalmente ela entra numa sintonia com a vida, que é gerar prosperidade e todo mundo está bem ali dentro. Uma empresa alinhada com isso, ela é próspera, porque ela tem pessoas felizes, que vão trabalhar com vontade, que vão dar resultado e no final gera um processo de ganha-ganha. O problema que são as crenças de escassez que fazem com que muitas vezes os gestores exploram o seu trabalho, seus trabalhadores, exploram as relações e não trazem uma relação de harmonia que possa fazer todo mundo prosperar. Quando nós pegamos esses exemplos de empresas que conseguem fazer isso muito bem e nós temos na nossa carteira algumas cooperativas que têm feito isso de maneira exemplar, nós vamos ter boas práticas de trabalho, um trabalho efetivo, as pessoas motivadas, engajadas e que trazem esse desenvolvimento inclusive para a própria família. Então você melhora o tecido social, então a organização tem esse papel e é algo aqui de desenvolver essa consciência dos que passam pelos líderes de transformar essa cultura numa cultura de prosperidade, que é o grande desafio nosso como sociedade para termos uma sociedade mais justa, igualitária e que proporcione condições de trabalho e desenvolvimento a todos. Perfeito. Gerson falou de sociedade, me vem o insight ali também, na questão de outro ponto que está muito em voga hoje que é a questão da sustentabilidade, ESG, que as empresas falam muito e como as empresas são enxergadas no seu entorno pela sociedade, porque muitas vezes coloca lá essa empresa é a melhor empresa para se trabalhar, mas às vezes é um questionário que não é bem a realidade daquela empresa e como a empresa é vista pela sociedade, principalmente próxima ali, conta muito também ah, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu sei que é uma empresa sustentável, que se preocupa com o futuro e como a empresa quer ser vista também é importante nos tempos de hoje. Muito importante, a agenda ESG ganhou força por causa dos investimentos mundiais, principalmente até as empresas menores, as startups hoje em dia, elas já nascem com essa agenda de maneira bem estruturada, mas a gente costuma trabalhar nas organizações em sempre muito olhar muito focado no nível de maturidade de cada empresa, a gente precisa, óbvio, saber que as empresas precisam acompanhar todas as tendências mundiais, mas não dá para você olhar para uma empresa e dizer agora eu quero estruturar uma área de gestão ou organização 5.0, se a gente ainda está numa agenda 1.0, então é sempre muito importante a gente estar de olho em todas essas tendências, em todas essas novidades, algumas coisas que já são bem consolidadas, tem agendas e empresas que estão com isso muito bem estruturado, com o E, com o S, com o G, agora não adianta eu estar olhando para a minha empresa que ainda tem questões tão estruturantes e primárias a serem resolvidas e querendo colocar aí bem como você falou, placa de melhor para se trabalhar ou ter 5, 20 selos aqui me certificando de coisas que elas na prática não se sustentam, então acho que o grande desenvolvimento sustentável, acho que a governança realmente que fica de pé mais do que as nomenclaturas e aí a gente sabe que as pessoas são maravilhosas para colocar nome bonito em coisas que já são tão recorrentes de sempre, eu brinco muito com essa agenda, eu acho que de verdade a gente precisa olhar para as coisas de forma assim fundamentadas e que crie impacto para o negócio, então não faz mal se a tua agenda agora vai ser uma agenda 2.0, mas ela realmente vai entregar valor para as tuas pessoas e para o teu negócio, então deixa a agenda de 4.0, 5.0 para daqui a pouco, ESG, mas vamos estruturar as coisas que vêm antes e que vão dar base para que esse negócio prospere, então eu acredito que vá nessa linha, a gente precisa olhar para as tendências, os negócios precisam acompanhar essa evolução, mas com bases muito bem estruturadas, senão não fica de pé. De maneira resumida agora eu vou pegar a resposta de cada um, pode começar com a Bárbara mesmo respondendo, uma questão de opinião mesmo, a gente falou de tendências mundiais. Só as mulheres começando aqui, né Felipe? Tudo bem, se quiser passar a bola a gente passa a bola também, mas os dois vão responder porque é um assunto que gera bastante comentário em alguns países já é tendência que é a questão da semana de 4 dias, né? Vem se falando que alguns países como Portugal já vem testando essa questão da semana de 4 dias, quero saber como é que vocês enxergam isso, se realmente é possível ter esse cenário pela frente aí, tem gente que trabalha de segunda a segunda, trabalha no sábado, folga um dia da semana, será que funciona aqui no Brasil na sua visão? Depois eu pego a resposta do Gerson também de maneira bem objetiva. Eu acredito assim que estamos distantes dessa agenda ainda, tá? Eu acredito que sim, é possível, em algum momento a gente também não imaginaria que trabalharia com tanta gente remota e de maneira digital e está funcionando super bem, mas existe uma cultura e uma evolução que precisa caminhar nessa direção e eu acredito que a gente está distante dela ainda. Bom, eu acho que aqui tem um ponto crescimento e desenvolvimento, né? Já entrando no tema anterior, já ajuda a responder essa tua pergunta. Muitas empresas crescem, elas faturam muito, buscam resultados, mas elas não conseguiram estruturar-se para tanto e aí entra o desenvolvimento, porque no final o que vai contar é performance, não é quantas horas trabalhadas. Tem muitos profissionais liberais que trabalham quatro dias já e eu conheço alguns amigos meus que são profissionais liberais que não trabalham na sexta-feira, por exemplo, mas eles montaram uma agenda e são altamente produtivos nos quatro dias que estão. E aí a grande questão não é quanto tu trabalha, é que produtividade tu tens, que performance tu tens e que resultado que você entrega. As organizações, como tem muitos países europeus, trabalham seis horas e eles são altamente eficientes nessas seis horas, eles não precisam trabalhar oito, eles têm menos, mas eles fazem mais. Esse é o grande desafio nosso, não é a quantidade, mas a qualidade e aí não é crescimento, é desenvolvimento e também nós temos uma mudança no próprio paradigma, porque você tem organizações e você tem países que estão numa agenda mais consolidada de distribuição de renda, de estrutura social, onde que você trabalhar oito ou seis não vai fazer diferença, mas para muitos hoje se trabalhar oito ou seis vai fazer diferença, se faltar um dia e reduzir essa renda vai fazer diferença, então tem a ver com um sistema que precisa amadurecer. Eu acho que é possível, é viável, se as organizações trabalharem numa relação adulta, muitas vezes aquele ócio criativo da sexta-feira ele vai estar olhando para outras coisas que segunda-feira ele vai trazer uma ideia que vai fazer toda a diferença, mas aí tem a ver com o modelo de trabalho, com o negócio, enfim, são várias coisas que envolvem isso. A questão é, a empresa precisa se desenvolver, porque do contrário, ela só cresce e não fica raízes profundas e que dê sustentabilidade no longo prazo. Ótimo. Antes de encerrar o programa vamos chamar a participação do professor Jorge Dourzan com o seu comentário sobre o tema do programa de hoje. Jorge, é contigo. Olá. Hoje mais do que nunca o mercado de trabalho demanda líderes que não apenas compreendam as novas tecnologias, mas que também saibam utilizá-las de forma estratégica para potencializar a inovação em suas equipes. A inteligência artificial, a automação, modalidades híbridas, o tempo de trabalho semanal e diversas outras inovações tecnológicas estão transformando o ambiente de trabalho, criando novas oportunidades e desafios. Mas o que realmente faz um líder ser inovador hoje? Não basta apenas estar à frente das tendências e das tecnologias mais avançadas. Um verdadeiro líder inovador precisa entender que a inovação não acontece apenas nas ferramentas e processos, mas principalmente nas pessoas. isso nos leva ao conceito de Tech Skills, completando o esquema dialógico de Hard Skills e Soft Skills. Você já parou para pensar em como a liderança pode impactar diretamente a inovação? A liderança tem um impacto profundo na inovação dentro de qualquer organização. Um líder que promove um ambiente de confiança e abertura estimula a sua equipe a experimentar, assumir riscos calculados e explorar novas ideias. Isso cria uma cultura onde a inovação não é apenas permitida, mas incentivada. Lideranças que focam no desenvolvimento das pessoas, valorizando suas opiniões e contribuindo para seu crescimento pessoal e profissional, são mais propensas a gerar uma equipe engajada e motivada. Quando os colaboradores se sentem valorizados e ouvidos, eles têm mais disposição para contribuir com soluções criativas e inovadoras. Além disso, a maneira como um líder trabalha com falhas também é crucial. Um líder inovador vê os erros como oportunidades de aprendizado em vez de puni-los. Isso dá à equipe uma segurança para explorar o novo e o desconhecido, que são essenciais para a inovação. Quais características um líder deve possuir para realmente inspirar e conduzir sua equipe rumo ao futuro? Arrisco apontar três características fundamentais que o distinguem e o capacitam a conduzir suas equipes de forma eficaz. Primeira, visão estratégica. Um líder inovador é capaz de enxergar além do presente, antecipando tendências e oportunidades futuras. Ele tem a capacidade de criar e comunicar uma visão clara do futuro, inspirando sua equipe a trabalhar em direção a essa meta com entusiasmo e comprometimento. Segunda, mentalidade colaborativa. inovação raramente é um ato solitário. Um líder inovador entende o poder do trabalho em equipe e promove um ambiente onde ideias são compartilhadas livremente. Ele valoriza a diversidade de pensamento e incentiva a colaboração, sabendo que as melhores soluções muitas vezes surgem da combinação de diferentes perspectivas. e a terceira, capacidade de adaptação. O mundo dos negócios está em constante mudança e um líder inovador precisa ser flexível e aberto a novas abordagens. Ele está sempre disposto a aprender e a adaptar-se rapidamente às novas tecnologias e mudanças de mercado, garantindo que sua equipe esteja sempre à frente da curva. Atualmente, as habilidades técnicas como o domínio de IA e outras tecnologias digitais são essenciais. Contudo, são as soft skills, como a comunicação eficaz, a empatia e a inteligência emocional que realmente diferenciam um líder. Elas permitem que um líder conecte sua equipe, criando um ambiente propício para a inovação. Nos últimos anos, temos visto a ascensão de um novo tipo de liderança, uma que equilibra a expertise técnica com uma forte ênfase nas pessoas. Como designer e gestor de projetos que centralizam nas pessoas suas demandas, conhecido como UX, entendo profundamente a importância de colocar o usuário ou melhor as pessoas no centro de tudo. Essa abordagem centrada no ser humano que aplicamos no design deve ser igualmente aplicada na liderança. Imagine um líder que, ao adotar novas tecnologias, primeiro considera como elas podem melhorar a experiência e a vida das pessoas de sua equipe. Esse líder está, na verdade, aplicando os princípios do UX na gestão. Colocar as pessoas no centro não é apenas uma boa prática de design, mas também uma estratégia de liderança essencial para a inovação. Como você, líder, está colocando essas pessoas no centro de sua gestão? Quais passos você tem tomado para garantir que sua equipe seja não apenas produtiva, mas também inspirada e conectada? Lembre-se, por mais avançadas que sejam as tecnologias e as ferramentas que você tem à disposição, a verdadeira inovação só acontecerá se você priorizar o ser humano. Valorize as tecnologias, sim, mas não se esqueça, são as pessoas que manipulam essas ferramentas. Coloque o ser humano, o recurso mais inovador que você tem, no centro de sua gestão. Essa é a chave para liderar com inovação e sucesso. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Em meus projetos territoriais, venho colocando as pessoas no centro e encontrando a inovação num processo que só acontece com e pelas pessoas. Por mais que vivamos uma sociedade que valoriza as hard skills, habilidades técnicas, e as tech skills, competências em usar tecnologias de ponta, são as soft skills, comportamentos humanos, que impulsionam a inovação. Até a próxima. Obrigado, Jorge, pela sua participação. Queria agradecer também a sua participação, Bárbara, no Programa Santa Inovação de hoje. Foi um prazer conversar sobre um tema tão importante para nós, gestão, negócios, e fico à disposição para falarmos nas redes sociais, quem quiser conversar um pouco mais, a extra.gestão e negócios no LinkedIn, no Instagram. Contem sempre conosco, Felipe, é um prazer. Perfeito, da mesma forma. Gerson, obrigado pela sua contribuição também. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite, é um prazer poder falar desse tema que a gente tanto ama e desenvolvimento de pessoas está na essência. Então, quem quiser fazer mais contato aí, eu sou union.com.br ou mesmo nas redes sociais nos procurando no Instagram e LinkedIn, lá, eu sou union. Vamos poder ter um prazer em trocar ideias sobre esse tema. Obrigado, Felipe. Obrigado também e agradeço a você que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto